Cheio de sonhos Minha casinha, o meu riacho O meu amado rincão Meu dinheiro durou pouco Eu quase ficando louco Sem achar o que fazer Minha família, viu tudo se acabando Nossa vida piorando Conheceu o que é sofrer Sou boia fria, aqui eu não tenho nada Sem uma casa, sem dinheiro e profissão Passo meus dias trabalhando sem descanso E venho embora em cima de um caminhão Sertanejo que deixou a sua terra E hoje mora na cidade da ilusão A sua sorte é lembrar o seu passado E a sua morte é a saudade do sertão Por isso eu digo, meu irmão do interior Dê mais valor no seu rancho beira-chã Pois para mim, aqui já não tem beleza Só a tristeza mora no meu coração Dê mais valor no seu rancho beira-chã Pois para mim, aqui já não tem beleza Só a tristeza mora no meu coração Dê mais valor no meu coração Lula do interior Inmany Onde tem sabãoúsica Amigo não tenho pra mim Saúde com o mac 잘�ado no meu coração Dê mais valor no seu rancho beira-chã A CIDADE NO BRASIL